O Egito com suas pirâmides são um mistério. Apesar das incontáveis escavações que têm sido feitas por muitas décadas, surgem apenas mais perguntas. Será que você pode achar as respostas para elas? Esse é o infinito, e nesse episódio você verá as descobertas mais estranhas e interessantes no Egito que vão te surpreender. Vamos nessa! As pirâmides certamente interessam a todos, até mesmo as pessoas que não se interessam muito por história ou construção. Um olhar sobre elas faz você pensar sobre como e por quem foram construídas. Mas agora estamos interessados não tanto na aparência das pirâmides, mas no que está dentro delas. A julgar por essa história pode haver muitas coisas lá dentro. Até feras perigosas, ansiosas para comer todos que entram em suas câmaras. Um grupo de pesquisadores estava estudando os corredores subterrâneos em uma das pirâmides, quando de repente ouviram sons estranhos. Era como um farfalhar. A princípio, alguém pensou que era apenas um de seus colegas em algum lugar na escuridão, separado do grupo e ocupado com seus próprios assuntos. Mas quando o último membro da expedição apareceu, todos ficaram inquietos. As pessoas perceberam que alguém ou algo havia acordado na escuridão das pirâmides e estava se aproximando. Por mais curiosas que as pessoas fossem, o medo fez com que subissem as escadas o mais rápido possível. E foi isso que salvou suas vidas. No último momento, quando o pesquisador que estava registrando em vídeo estava perto da saída, ele percebeu essa fera perseguindo rapidamente o cientista pela escada. Felizmente, o homem conseguiu sair de lá e não se machucou nem um pouco. Mas a gravação e toda a situação definitivamente abalaram os seus nervos. A Múmia Alienígena Esse vídeo, se você acreditar na fonte, foi filmado em 1961, quando funcionários do Centro de Pesquisa da União Soviética foram ao Egito estudar cavernas secretas e recém-descobertas. Durante o projeto, os cientistas encontraram uma série de objetos, sendo os principais as múmias. No entanto, pela sua aparência, já era claro que eram diferentes de todas as que haviam sido encontradas antes. Os objetos estiveram aqui por milhares de anos e, além disso, vieram de outro planeta. Após removerem a tampa, uma imagem esquelética de uma pessoa ou alienígena foi vista no sarcófago. Mais pessoas, incluindo algumas em trajes de proteção com máscaras de gás, entraram na tumba e mandaram os cientistas curiosos sair. Existem rumores de que pessoas encontraram as múmias de alienígenas e, se for verdade, isso explicaria muita coisa. Por exemplo, a humanidade não tem ideia de como os egípcios tinham um conhecimento tão profundo de construção ou do espaço. Mas o contato com uma raça alienígena mudaria nosso entendimento da história. Nesse caso, os alienígenas poderiam ter ajudado as pessoas a construir as pirâmides ou estudar o mundo ao seu redor, e, em troca, pedir a mumificação de seus cidadãos mais importantes ou algo do tipo. Túnel Cleópatra é conhecida por todos como a última rainha do reino pitolemaico da dinastia macedônica Pitolemaica. Ela é famosa por sua história de amor dramática com o general romano Marco Antônio. Existem muitos escritos e outras coisas sobre ela, mas até hoje as pessoas não conseguem encontrar seu túmulo. Mas como isso é possível? Afinal, essa é uma das principais figuras da história do Egito, que esteve no trono por mais de 20 anos. Com certeza, um lugar aconchegante e bonito em alguma pirâmide deveria ter sido destinado a ela. No entanto, seja por alguma magia, ignorância ou simplesmente azar, mas algo definitivamente está afetando negativamente a busca por seu túmulo. Estamos em 2023 e os cientistas ainda buscam as respostas. Mas não fique assim tão desapontado. Talvez a pista necessária tenha sido finalmente encontrada, que revelará os segredos do Antigo Egito. Durante uma escavação, arqueólogos encontraram um impressionante túnel a uma profundidade de 13 metros. Sua altura é de 2 metros e seu comprimento ultrapassa 1 quilômetro. Como ao redor desse túnel e muitas vezes encontram vestígios de Cleópatra e os desenhos ligados a ela, há uma grande chance de que esse túnel leve aos cientistas a descoberta desejada. Que ele os conduza não diretamente ao túmulo, mas a algo que no final ajudará a encontrá-lo. Uma casa para aliens Vamos voltar ao assunto dos aliens e sua conexão com o Egito. Dessa vez vou falar sobre um papiro extremamente interessante, criado em 1480 a.C. Ele menciona que foi nesse ano que os aliens chegaram pela primeira vez ao Egito. Estavam em uma imensa nave redonda que lembrava um disco voador. Assim que esse disco pousou, um grupo de seres deles saiu. Suas cabeças eram estranhas para os padrões da época. Sua altura também não era impressionante. No entanto, os aliens conseguiram ganhar o respeito do faraó após a primeira conversa. Os servos não sabiam como eles eram, nem sobre o que conversavam com o faraó. Após uma breve conversa, o disco voou de volta para o céu e uma chuva de diversos animais caiu sobre o Egito. Os moradores de lá acreditavam em milagres e fizeram diversas oferendas ao deus Ra. Após esse incidente, surpreendentemente, o Egito começou a ter um progresso incrível. As construções mais complexas começaram a surgir, assim como novos conhecimentos sobre estrelas. A população de repente começou a se desenvolver rapidamente. É lógico pensar que isso aconteceu com a ajuda dessa raça alienígena. Talvez esse contato tenha sido retratado mais tarde nas paredes do templo de Sete I, em Ábidos, construído um século depois. Imagens de helicópteros e outras aeronaves são claramente visíveis nas paredes do templo. Em outros lugares, as imagens dos faraós são sempre acompanhadas por estranhos anões de cabeça inchada. Observe o templo de Abu Simbel, acima da entrada do qual está representado um alienígena com uma cabeça enorme. Em outras imagens de templo, os sacerdotes alimentam uma estranha figura com olhos pretos em forma de amêndoa. O que é interessante é que o papilo no qual tudo isso é descrito não é de forma alguma a única evidência da existência de alienígenas no mundo. Há uma história muito mais moderna sobre o mesmo assunto. Era o final do século XX. O pesquisador Gaston de Villar descobriu um túmulo, até então desconhecido para ele, e entrou nele. Julgando pela aparência interna e outros indicadores característicos, ele tinha pelo menos 4 mil anos de idade. O homem simplesmente não pôde passar por ele e imediatamente começou a cavar ainda mais. Logo, a escavação deu frutos, pois o cientista encontrou a múmia de um alienígena. A criatura tinha um crânio bifurcado, enormes cavidades oculares do tamanho da metade do rosto, uma boca larga sem lábios, faltavam orelhas e nariz, e a altura da criatura era de 2 metros e meio. Comparado às pessoas daquela época, e até mesmo a nós, era um verdadeiro gigante. Além do corpo, no túmulo, também havia discos de metal polido, um traje metálico com resquícios de plástico e tábuas de argila, nas quais mapas estelares e mecanismos desconhecidos estavam retratados. Gaston, como um bom cidadão, relatou isso às autoridades, mas a relação do governo não foi o que ele esperava. Eles o expulsaram assim que chegaram ao local, levaram o corpo e os artefatos e proibiram ele de falar sobre tudo isso. Teve sorte de ser cidadão de outro país, e ao ir para o exterior, ainda contou ao mundo sobre o ocorrido. Mas eu não ficaria chateado se fosse aquele cientista. Sim, se for verdade, a situação é muito ofensiva e desagradável, mas existem muitas outras maneiras de provar a existência de alienígenas. Por exemplo, no Egito, pessoas descobriram uma adaga do rei Tutankhamon. Pode parecer que essa descoberta é a mais inútil possível, mas na verdade não é bem assim. Após conduzir uma série de estudos, um grupo de cientistas concluiu unanimemente que foi feita de metal de origem extraterrestre. Isso ficou claro pela composição química. Cerca de 89% de ferro, pouco mais de 10% de níquel e 0,5% de cobalto. O ponto é que essas proporções não são encontradas na natureza da Terra. Nós temos uma impureza de níquel muito menor. E quando níquel e cobalto estão em ferro material nessa proporção, é uma composição típica de meteoritos de ferro. Mas você acredita que um meteorito caiu no Egito e as pessoas daquela época conseguiram transportá-lo e até mesmo fazer algumas armas para seu faraó? Para mim, eu acho que seria impossível fazer isso sem a ajuda de alienígenas. Aliás, há outra prova de que essa adaga não é obra de mãos egípcias. Outras análises mostraram que foi forjada a uma temperatura de no máximo 900 graus Celsius. Mas aqui está o detalhe. O método de forjamento a baixa temperatura nem mesmo havia sido descoberto naquela época. Essa tecnologia apareceu mais tarde, o que significa que a adaga do faraó realmente não foi feita no Egito. Porém, tendo descoberto que existem muitos artefatos alienígenas reais para serem encontrados no Egito, eu não estaria com pressa para procurá-los. O fato é que muitos deles podem simplesmente ser amaldiçoados. E isso não é brincadeira. Em 1951, enquanto procurava por novos locais de sepultamento intactos, o arqueólogo Mohamed Zakaria Gunay se deparou com uma parede que ele pensou ser uma das pirâmides antigas inacabadas. O homem pediu ajuda ao governo e encontrou uma passagem escondida que o levou, junto com sua equipe, a uma câmara funerária única. Descobriu-se que havia um único sarcófago de alabastro na câmara inacabada, coberto com blocos que haviam caído do teto. Estava perfeitamente preservado. Nenhuma das pedras do teto caiu sobre ele. Dentro do sarcófago não havia nada. A decepção de Gunay foi gigantesca. As escavações pararam, mas o mistério estava apenas começando. Alguns anos depois, Gunay tirou sua própria vida. Muitos acreditam que foi aquele sarcófago que causou isso. Teóricos acreditam que não era como um caixão comum para múmias, mas sim uma armadilha que continha um espírito maligno. Que diabo é isso? Foi a pergunta que um grupo de pesquisadores fez quando encontrou uma coleção de estátuas e restos mortais interessantes de egípcios em 2020 e depois entenderam que era de uma pessoa desconhecida até então. Sob as figuras e estátuas estavam escritos os nomes de todos. E todas as inscrições encontradas coincidiam com as pessoas conhecidas de vários outros documentos. Todas, exceto uma. Dizia Phenomus. Depois de estudar os documentos várias vezes, os cientistas nunca conseguiram descobrir quem seria esse Phenomus. Ele não foi mencionado em nenhum papiro recebido. Não foi pintado nas paredes ou retratado em qualquer outro lugar. A única teoria lógica sugere que ele é um dos homens que ocuparam o Egito em 700 a.C. Ele pode ter pedido para que uma figura dele fosse feita e depois, misteriosamente, esqueceu ou a perdeu. Crânios de crocodilo No passado, as pessoas adoravam uma grande variedade de animais. Os egípcios, por exemplo, tinham um grande respeito por gatos. Mas quero falar sobre algo mais perigoso. Crocodilos predadores, que nem mesmo muitos caçadores modernos dão conta. Mas aparentemente os egípcios não eram apenas inteligentes. Eles também eram muito ágeis e fortes. Eles pegavam crocodilos e os usavam como guias entre os faraós locais e os deuses. Os animais, segundo as crenças egípcias, estavam conectados ao deus Sobek. E quando a criatura perdia suas forças e morria, era tratada de acordo, semelhante aos nobres. Não se sabe porquê, mas ao invés de mumificação, os restos do animal eram envoltos em tecido e não recebiam nenhum outro tratamento. Pesquisadores observam que essa é a primeira descoberta desses animais perigosos em locais de sepultamento. Até agora, crânios de crocodilo só haviam sido encontrados em templos. O Egito é o tipo de lugar que nunca deixa de surpreender. O livro dos mortos, tumbas estranhas e novos artefatos. Fique ligado para ver mais descobertas místicas. Anel alienígena Acho que não é segredo que mais de 100 anos atrás, arqueólogos encontraram um dos principais e mais importantes locais da história egípcia. O túmulo do rei Tut. Por vários milhares de anos, ele permaneceu intocado. Então os artefatos antigos estavam em boas condições. Enfeites, artefatos, alguns vestígios do povo desaparecido foram preservados. Muitas pistas sobreviveram até os nossos dias. No entanto, eu gostaria de começar com um enfeite. Não um simples, mas um que contradiz a versão moderna da história. O ponto é que esse objeto mostra uma criatura misteriosa parecida com um alien. Será que isso significa que os egípcios tiveram uma experiência de encontro com seres alienígenas? Será que eles conversaram sobre alguma coisa ou esperei? Talvez não seja tão incrível, e no final das contas não seja um alien, mas o deus egípcio Ptah. De acordo com a história, ele é o criador do mundo e o deus dos mortos, o deus da verdade e da ordem. Pelas imagens na internet, eles parecem muito com a imagem no anel. A única coisa que me incomoda é que Ptah está pairando sobre a Terra. Ou ele realmente encontrou humanos e voou, ou ele é um ser de uma civilização extraterrestre com tecnologia avançada de voo. Esses objetos flutuantes do lado direito da tela, que ninguém sabe para que servem, aumentam o mistério. Não podemos descartar que sejam partes de um mecanismo alienígena que trabalha em conjunto com a haste e a plataforma. E eu nem falei sobre a coisa estranha atrás do homem à esquerda dele. Por que os egípcios representaram uma imagem tão misteriosa em um anel? O que você acha? Se você tem sua própria opinião sobre isso, não deixe de compartilhar nos comentários. A múmia mais antiga do Egito Talvez você pense que as múmias mais antigas foram encontradas há muito tempo. Talvez fossem os sepultamentos de faraós ou pessoas da realeza. No entanto, foi recentemente descoberta a múmia mais antiga até hoje. Aconteceu na necrópole de Saqqara. De acordo com o chefe da expedição, ocorreu em uma mina funerária com 15 metros de profundidade. No fundo, havia um grande sarcófago retangular de calcário. As inscrições esculpidas em sua parte superior sugerem que o dono do sarcófago se chamava Ekachepes e que essa pessoa foi enterrada há 4.300 anos. Essa, é claro, não foi a única múmia encontrada lá. Eles também se depararam com uma tumba bastante grande pertencente a um certo Kinnun Jedeth. A julgar pelas inscrições hieroglíficas, ele ocupava vários cargos importantes, o que os egiptólogos traduziram da seguinte forma. Inspetor de funcionários, supervisor da nobreza e sacerdote do complexo da pirâmide de Unas, o último governante da 5ª dinastia. Enquanto a múmia mais antiga estava decorada com folhas de ouro, o túmulo do segundo homem era cercado por cenas de sua vida cotidiana. O segundo maior túmulo pertencia a uma mulher chamada Mary, guardiã dos segredos e assistente do grande governante do palácio. Arqueólogos também descobriram o túmulo de um sacerdote cujo nome, devido à falta de inscrições, permanece desconhecido. Esse túmulo é notável porque nove estátuas de incrível beleza foram encontradas nele. Duas delas mostram o dono do túmulo e sua esposa, enquanto as outras mostram seus servos. O Livro dos Mortos A pirâmide de degraus de Djoser, que fica em Saqqara, é considerada a mais antiga estrutura com grandes pedras ainda de pé na terra. Logicamente recebeu esse nome em homenagem ao faraó governante da época. Quando o chefe de estado morria, todos os seus subordinados, assim como as pessoas comuns, queriam fazer parte da história e ter a oportunidade de ficar ao lado do ex-faraó. É por isso que toda a área é agora um cemitério. Em uma das necrópolis localizadas perto da pirâmide, um grupo de arqueólogos egípcios encontrou um sarcófago que continha não apenas uma múmia, mas também um antigo rolo com feitiços. Segundo especialistas, o papiro foi escrito entre 712 e 312 a.C. O comprimento desse rolo também vale a pena mencionar. Tinha nada menos que 16 metros. Apesar de não ser o texto mais longo do Livro dos Mortos, rolos de tal comprimento são muito raros. Além disso, eles encontraram um papiro inteiro e completo com textos funerários antigos. Como sempre, como a descoberta é nova, ninguém pode explicar os detalhes. Todos mantêm a informação em segredo, caso seja valiosa e importante. Nova Cidade A cidade egípcia de Luxor está sempre anunciando ao mundo novos objetos ou artefatos encontrados lá. Alguns até se tornaram céticos quanto às informações da mídia e até acreditam que esses anúncios são uma jogada de marketing para atrair turistas à cidade antiga. E então, recentemente, no início de 2023, cientistas encontraram em Luxor os restos de uma antiga cidade romana datada dos séculos 2 a 3 d.C. Segundo os arqueólogos, eles encontraram as ruínas do acento romano mais antigo nesses locais. Veja o que eles conseguiram escavar. Casas, correios, oficinas de ferreiros e itens domésticos. Agora, alguém se atreveria a contestar a grandiosidade desse local? Ou isso também é uma jogada de marketing? Como você já deve ter percebido no episódio de hoje, o Egito não tem apenas muitas pirâmides, mas também várias necrópolis com suas histórias únicas. Algumas das tumbas não contam nada estranho, sobrenatural ou emocionante, enquanto outras podem ser um verdadeiro trampolim para pensar e criar teorias. Por exemplo, encontraram um complexo funerário ao lado do monumento do grande guardião Harva. Depois de um tempo, o sucessor de Harva construiu sua tumba ali perto. E depois dele, seu sucessor fez o mesmo. E depois dele, um novo sucessor fez o mesmo. E assim por diante. Essa tradição continuou por muitos séculos, até que alguém, ou melhor, algo, a interrompeu. Arqueólogos recentemente escavaram um monte de esqueletos cobertos com uma camada de cal ao lado do local do sepultamento de Harva. Havia também uma fogueira com restos de pessoas que nem tiveram o direito de serem enterradas na vala comum, cobertas com cal. Todas essas pessoas foram vítimas de uma epidemia conhecida como a Peste de Cipriano. Seus corpos foram enterrados em cal ou queimados porque temiam a propagação da doença. Ninguém mais foi enterrado ali depois da epidemia. Essa informação deu origem a muitas teorias e enigmas. Quem era esse Cipriano? E por que a doença tinha o nome dele? Será que ele mesmo inventou uma receita para isso e assim matou milhares de pessoas? Segundo historiadores, antes da peste, cerca de meio milhão de pessoas viviam no território de Alexandria. Depois da peste, no entanto, o número era inferior a 200 mil. A Tumba do Guardião Nos arredores do Cairo, outra escavação foi realizada. E durante ela, já ao anoitecer, as pessoas encontraram acidentalmente um sarcófago em comum. Depois de entender um pouco a questão, ficou claro para todos. Trata-se da Tumba de Ptah-en-Wiá, que chefiava o tesouro do rei Rabsé II, o governante egípcio mais poderoso. Em volta da tumba foram esculpidos títulos de Ptah-en-Wiá, destacando sua proximidade com o rei. O sarcófago também tinha emblemas das divindades, incluindo uma representação da deusa do céu, Nut, na tampa. Descoberta no Delta do Rio A próxima descoberta foi feita no Delta do Nilo. Arqueólogos encontraram um espremedor de uvas, vasos para guardar vinho e um pedaço de uma parede de tijolos com blocos de calcário incrustados. Tudo isso poderia ter sido usado para manter a temperatura. Segundo especialistas, esses achados devem ser datados do período greco-romano. Junto com eles, os cientistas encontraram fragmentos de gesso colorido e mosaicos. Muito provavelmente as pessoas encontraram a casa de um antigo fabricante de vinho, que adorava seu trabalho e seguia todos os passos da produção. Enterro Misterioso Quando se trata de tumbas, todos nós imaginamos imediatamente múmias douradas, faraós e outras nobrezas. Os cientistas não contariam ao mundo sobre a tumba encontrada de um plebeu comum, não é? Mas a seguinte história é lembrada permanentemente por todos os historiadores. A verdade é que as pessoas encontraram o túmulo de um menino enterrado com 100 cachorros. A princípio as pessoas não entendiam como isso era possível, o que ele fez para merecer isso. Mas também, depois disso, tudo ficou mais claro, simples e compreensível. Provavelmente o menino se afogou. Talvez os cães tenham se afogado. E isso é mostrado pelos vestígios de argila azul, que é frequentemente encontrado em reservatórios do antigo Egito. É provável que o local onde moravam o menino e os cães tenha sido inundado e ninguém sobreviveu. Infelizmente ou felizmente, porém, tem outros mistérios nessa descoberta. Pouco antes de encontrar esse túmulo estranho, as pessoas se depararam com o túmulo de um homem que havia sido executado. Ele tinha uma flecha no coração e um saco na cabeça. Talvez seja coincidência, mas o menino falecido também tinha algum tipo de saco de linho na cabeça. Isso é tudo pessoal, qual descoberta mais te surpreendeu? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!